Na academia, entregando o pré-treino. E aí, galera? A mão não vai dar certo, tem não. Não vai dar certo eu sem tripé, abriu no aire. Pra... Eu tô crescendo aqui. O pessoal... O que você tá falando aqui, ó? Essa flor tá pra cair, mano. Vai entregando aí, maluco. Pra galera que me pera aí. Eu tô falando aqui também, Chico. Com uma leve na cara do povo. Com uma leve na cara. Não dá resfaca! Não dá resfaca! Não dá resfaca! Não dá! Não dá! Pode tomar! Eu quero que dê! Pode tomar! Deixa eu entregar aqui pra eles. Dizendo, obrigada! Vocês aceitam o drink da mansão? Não tem brincadeira. Aceita o drink? Obrigado! Tamo junto! Eu vou abrir na cara do reino! Não tem brincadeira, tá? Essa tem brincadeira. Basta tem brincadeira. Acheita! Acheita! O que? Sim, com melancia! Obrigada. O que você está fazendo aqui não é? É o pôlico? Sabe se tem alguma coisa sem álcool? Aqui ou não? Por aqui, tem que olhar né? Tem Vamos lá Cuidado na cabeça aqui ó Quase que sem cabeça Aceita drink Perdão, eu não bebo, desculpa Isso aí, saudável Amiga, aceita drink Argumentação aqui A gente está mandando entregar tudo mano Sim Você falou que era para esperar a galera chegar ainda Ah é, mas é porque estava muito com o buco Mas é melhor entregar tudo Falei bosta Aí A gente colocou o meu índio Espera aí Espera aí Espera aí E 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 aí